Olá pessoal, tudo bem? Sou Gesmar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o nosso canal Arte, Design e Tecnologia. Muito bem, seja bem-vindo. Pessoal, eu estava passando por um problema aqui de umas empresas que ficam me ligando aqui o tempo todo aqui, não sei se é empresa, são números desconhecidos e você vai atender, eles não falam nada. Aí você desliga, eles ligam de outro número, de outro estado, contra o Playfix diferente e eu não estava conseguindo, não estou conseguindo me concentrar no meu trabalho porque não deixo o telefone tocando o tempo todo. E o meu celular é o Moto G, Moto G5, né? E eu pesquisei nele aqui, eu descobri uma maneira fácil, rapaz, de bloquear esses números. Então olha só o que você vai fazer. Vem aqui no seu telefonezinho, clicou aqui, vem aqui no histórico de chamada, tá? Você vai identificar os números aqui, Rio de Janeiro, esse aqui é um dos números, 027, 091. Então esses números ficam ligando o tempo todo, tá? Como você vai fazer para estar bloqueando esses números que ficam perturbando e não te deixam em paz? Bom, esse eu já bloqueei, já bloqueei esse. Vamos bloquear esse aqui que vem do Belém, Pará, aqui. Eu vou clicar sobre esse número aqui, tá? E aqui abaixo, quando eu seleciono o número, vai aparecer detalhes da chamada aqui, ó. Você clica aqui na opção detalhes da chamada, tá ok? E aqui tem a opção, faz assim, bloquear número, ó. Pronto. Vamos bloquear esse rapaz, aqui, ó. Você não receberá mais chamada ou mensagem de texto desse número. Ele nem vai te ligar, você não vai receber mais chamada e nem mensagem dele. Clicou em bloquear aqui, acabou o assunto, tá? Esse aqui não vai mais te incomodar. Vamos para o próximo aqui. Vamos bloquear mais alguns rapazes desses aqui que ficam aí enchendo a paciência da gente o tempo todo, né? Deixa eu ver aqui, ó. 0,21, né? Esse 0,21 aqui também estava me incomodando. Vamos... Detalhe da chamada e vou bloquear ele. Bloquear. Ok. Vamos para cá de novo. Vamos bloquear aqui. 0,32. Juiz de fora, né? Aí você tem que tomar cuidado para você não bloquear números importantes de pessoas, de clientes, né? Estou bloqueando aqui, mas são números que eu sei que são números que ficam só enchendo a paciência. São números que ficam tocando aquelas musiquinhas e ninguém fala nada, tá? Então, são esses números que eu estou bloqueando. Pronto. Eu vou bloquear todos os meus números aqui, mas você já aprendeu. É só você fazer isso aí. Pronto. Você estará livre desses chatos, tá? Ok? Então, esse eu espero ter ajudado você que estava passando pelo mesmo problema que eu aqui. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se no canal, porque temos muita novidade no canal aqui. Estaremos fazendo vídeos sobre tecnologia e também sobre design gráfico aqui em nosso canal. Um forte abraço e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau! Fiquem com Deus.